Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Há os esses pela rua acima Depois de mais um judo nos detretos Curtindo uma tripe de heroína Um sapato bem picudo e joanetas A noite vem já a maletina Ele é o maior da cantareira Pato de borbulhas e brilhante E não cólicas, corbuto e caganeira Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL